4 estações, esta loja que recepciona você com glamour, alto garbo e elegância, você pode ficar à vontade, olha só, tem masculino, feminino e acessórios também. Olha só esse balcão aqui, perfeito para você que gosta de jeans acompanhado de cinto ou não, várias lavagens, muito bacana, excelentes marcas também aqui na 4 estações, viu gente? E hoje para a surpresa das mulheres e também para alguns homens, temos um desfile muito bacana aqui, ok? Vamos chamar o primeiro look aqui da 4 estações, pode entrar modelo? Olha só esse look que ela está vestindo, gente, é um vestido de renda com bordados, um look perfeito para uma balada, casamento ou qualquer outro evento, viu gente? Também os detalhes do sapato alto preto, gente, de fechar o tornozelo, ela vai mostrar os detalhes aí, olha só, dá uma voltinha aí no tornozelo para você ver aí em casa como é o abre e fecha do tornozelo. Muito bacana, né? Esse é o primeiro look aqui da 4 estações, a nossa modelo vai lá, vai seguir para o segundo look, enquanto isso, vamos aguardar. Também aqui na 4 estações você encontra acessórios, gente, olha, um mais surpreendente que o outro, de várias cores e modelos para você vestir-se bem aqui, ok? Olha só as bolsas também, como cintos e também calçados também, que tem alguns aqui que a 4 estações trabalha. Dê só os detalhes desta bolsa aqui, olha que bacana, né? Vamos para o próximo desfile, a Mirela vai entrar com o segundo look, vamos lá. Próximo look que a Mirela está vestindo, olha só, gente, dê só uma olhada, você vai suspirar aí em casa. É um body floral de alça com jeans transado, gente, olha só que jeans bacana que a nossa querida Mirela está usando aí. Olha o jeans com a barra dobrada, modelo cropped, olha só a novidade aqui da 4 estações, você dobra da forma que você quiser. Dá um detalhe ali no modelo cropped ali, que é a barra dobrada, muito bacana, né, gente? E um sapato branco de salto alto de spiker também, olha só que bacana. Dê uma olhada no salto ali com os spikes, né, gente? Muito bacana aqui o look, o segundo look que a Mirela está usando, aqui da 4 estações. O terceiro look aqui da Mirela, da 4 estações, é essa blusinha básica branca, gente, olha aí. Olha só com uma saia de cos alto de tecido, olha só que bacana esse look também. É o terceiro look aqui da 4 estações. E olha só os detalhes do colar de franja, gente, olha, muito bacana esse colar de franja também, que é o acessório aqui exclusivo da 4 estações, viu, gente? Agora o detalhe da bolsa com corte a laser, viu, gente? E o sapato rosê de laço também, que é impecável para você que está em casa conferir. Vamos começar o começo do ano já com grandiosidade, né, vamos dizer assim, com glamour aqui da 4 estações. A loja que agrada você no outono, primavera, verão, fique à vontade, principalmente no inverno também, que as mulheres gostam de se vestir muito bem, né? 4 estações desde 1988, atendendo você, mulher, masculino também. Esses foram os looks aqui apresentados na passarela pela Mirella, Mirella, agora tem surpresa fitness aí também, não tem? Vamos conferir então as peças fitness, né, que é também a 4 estações, atende. Olha só, começando com essa calça verde aqui, ó, muito bacana você para vir e aproveitar. Olha ela mostrando os detalhes de bermudas e calças e tops também fitness, né? Janeiro é mês de começar aí, mudar de vida para uma academia, caminhada, então você vem e aproveita o seu look, né, de caminhada, academia, aqui na 4 estações, viu gente? 4 estações, a estação certa para o seu look, vem e confira!